Está começando mais um podcast, o podcast da Porte Engenharia e Urbanismo, trazendo sempre novidades sobre o mercado imobiliário, investimentos, tendências e muito mais. Se você não nos segue, vai lá nas nossas redes sociais para ter acesso a todos os conteúdos exclusivos. Estamos presentes no LinkedIn, Instagram, YouTube e TikTok. E hoje vamos falar sobre a Porte Autêntica, entender o que é essa área aqui dentro da Porte, como ela funciona e saber como nós nos relacionamos através da Autêntica com os nossos clientes. A Porte Autêntica surgiu para auxiliar os nossos clientes e investidores a terem uma solução 360 e deixarem suas unidades com muita personalidade e prontas para o uso. E hoje, para falar um pouco mais sobre essa área importante dentro do ecossistema 360 da Porte, eu tenho aqui duas convidadas especiais. A Beatriz Cautela, aqui do meu lado direito. Olá, Bia. Tudo bem, Rodrigo? E a Juliana Souza, aqui do meu lado esquerdo. Olá, Ju. Olá, tudo bem? Ambas são arquitetas responsáveis pela Autêntica e vai ser um prazer compartilhar com vocês essa experiência incrível que é o Porte Autêntica dentro da Porte. E para começar, eu queria fazer uma pergunta que acho que envolve, engloba bastante a importância da Autêntica dentro do ecossistema. A gente fala muito sobre o ecossistema 360 da Porte, as soluções que a Porte traz para o mercado imobiliário como um todo e principalmente para os nossos clientes, para os nossos investidores, que é para vocês explicarem o que é a Porte Autêntica e como surgiu essa solução aqui dentro da Porte. Olha, Rodrigo, acho que o departamento de personalização aqui dentro da Porte já é antigo. A gente já vem com esse atendimento ao cliente faz bastante tempo. Mas com essa entrada do eixo platina, com a entrega desses empreendimentos, com o eixo platina de fato saindo do papel, em ele se tornando uma realidade, a personalização também ganhou muita força aqui dentro da Porte. E acho que foi esse o start para a gente criar a Porte Autêntica. A Porte Autêntica surgiu com esse objetivo, o objetivo de trazer uma solução ainda mais completa do que tínhamos anteriormente com a personalização, até porque a gente viu a necessidade de muitos investidores, muitas unidades, empreendimentos sendo entregues simultaneamente. Então, é isso, é trazer para o cliente uma solução, um modo que facilite a vida dele nesse momento de obra e que também agilize o processo. Então, a Porte Autêntica surgiu com esse objetivo e também dessa necessidade, até mesmo do mercado imobiliário. Começou uma prática a tomar muita força no mercado imobiliário. Então, acho que esse é um pouquinho do surgimento da Porte Autêntica e de como ela vem ganhando força aqui dentro da Porte também. A gente traz essa facilidade para o cliente, para entender as expectativas dele, quais são as dores. O cliente não quer se preocupar com obra, com gerenciamento de pessoas, de material, né? Então, a gente traz essa solução para que ele não precise se preocupar. Então, ele vai lá, escolhe e depois o restante é conosco, né? Fala muito sobre sustentabilidade também, né? De você ter uma obra mais limpa, uma obra mais organizada. E você vê que ainda essa questão de descarte de resíduos para o pós-obra, isso é muito comum ainda no nosso segmento, né? E vocês entendem que o trabalho da Autêntica também ajuda nessa questão da sustentabilidade. Com certeza. Porque eu acho que é nesse momento de obra, antes de você instalar o revestimento, né? Para você não precisar instalar e depois tirar, ter aquele descarte, né? Que hoje a construção civil é uma das que mais tem a poluição do planeta, né? Então, se a gente puder aí fazer, né? Alguma coisa para melhorar, então a personalização traz isso, traz essa facilidade, porque daí você já se preocupa antes, né? No período de obra e aí já entregue a sua unidade, né? Prontinha, do jeitinho que você escolheu. E qual que é a dinâmica da Porte Autêntica, né? Como que ela funciona aí dentro da jornada do cliente, né? Desde o momento da compra até a entrega ou até mesmo após a entrega, como é que funciona, como é que é a dinâmica da Porte Autêntica nesse processo? Eu acho assim, hoje, né, Ju, a gente participa até da concepção do produto. Então, isso é muito bacana. Porque nós estamos em uma das pontas, né? A gente entende a dor do cliente, o layout daquela unidade, o que funciona, o que não funciona, o que para o investidor de fato faz sentido. E a gente traz isso para o produto, para a concepção do produto. Então, a gente também ajuda as meninas, hoje, a gente consegue trazer este olhar, falando, olha, talvez seja melhor a gente fazer dessa forma. Porque na personalização, lá na outra ponta, a gente acaba utilizando mais isso. Então, isso é muito bacana. Então, a gente começa muito antes, de fato, pensar nos itens da personalização. E aí, é um estudo mesmo de tendências de mercado. Então, assim, a gente olha para o que o mercado está praticando, olha para as tendências que tem, a gente visita feiras, estandes de casa cor e etc. Até para entender o que o mercado está praticando. E trazer essa atualidade para dentro dos nossos projetos. Porque isso, o nosso projeto, ele não é copy-call. A gente entende o produto, a gente entende a tendência do mercado. Para trazer para o cliente algo atual, contemporâneo, que seja, que faça a unidade dele ficar cada vez mais visível. Que você tenha vontade de ficar dentro daquela unidade. Então, acho que a gente pode até explicar um pouquinho também o que a gente faz depois dessa estuda de tendência de mercado. Porque a gente elabora os kits e etc. Mas é um processo, a gente começa um processo muito antes de atender o cliente. Isso é muito bacana. Porque isso faz com que cada vez mais a gente fique mais completo para esse projeto que a gente apresenta. É, e aí a gente faz, como a Bia falou, essa pesquisa. E, inclusive, até questão de valores. Para a gente não trazer também soluções que, principalmente para quem é investidor, que ele vai ter aí, que é um desembolso financeiro muito grande. Então, a gente faz toda essa pesquisa, elabora aí todos esses kits para que tenha soluções realmente completas. Então, de bancadas, pisos, rodapé, metais, tudo. E aí o cliente, a gente chama esse cliente, né? Depois de um período de obra, tudo isso é de acordo com o cronograma de obra. Então, a gente está sempre alinhado ali com o pessoal de engenharia para a gente trazer esse cliente para a mesa, para a gente apresentar o mood board de amostras ali, né? Dos revestimentos, para que ele realmente veja como vai ficar, né? Então, a gente tem aí um site, né? Da Porte Autêntica, que está em andamento, mas que a gente pode mostrar para ele todos esses materiais, né? Como que vai ficar a unidade. E ele tem essa dimensão aí do que ele vai receber futuramente. Vocês, quando o pessoal de projetos está desenvolvendo aquele projeto específico, vocês participam também, nesse momento, na concepção da ideia do que vai ser? Ou vocês recebem, normalmente, o projeto vindo aí da área de incorporação ou da área de produto e depois que vocês entram nesse? É, a gente não chega nesse antes, não. Nessa concepção muito lá atrás. Vem primeiro de novos negócios, né? Vem a viabilidade e tal. E depois vem para produto já meio que pré-definido ali o que vai seguir. Dois dormitórios, estúdio, etc. Mas a gente chega na fase que já tem umas plantas pré-definidas. Então, a gente faz ali uma análise de pontos, o que funciona, de ponto elétrico, de bancadas, posições. Porque, muitas vezes, a gente já passou por isso na personalização. Então, a gente... Mas vocês entram com uma inteligência mesmo, auxiliando no melhor uso e no melhor aproveitamento daquela planta, daquela unidade. Eu acho que aproveitamento é essa palavra. Porque, assim, o que a gente vem estudando, a Porsche antes entregava muitos pontos elétricos. Às vezes, você não precisa de tanto assim, você consegue reduzir. E reduzir de uma forma que fique funcional. Então, assim, eu não vou reduzir para decair o meu produto. Não, vou reduzir porque lá na ponta, quando a gente entra, a gente não precisa ficar ajustando esse tipo de coisa. A gente tem que entrar e a partir de obra já foi feito. Então, esse é o nosso trabalho que também, assim, teve a visão do cliente e quais são as dores dele. Hoje, ele falou para a gente que, ah, essa bancada aqui está muito grande, ah, está muito pequeno, ah, não gostei disso, não gostei daquilo. E alimentar o produto para que ele já analisa de uma forma mais coerente com o que o cliente achou. Então, esse é o nosso trabalho. Isso, assim, bem recente. Não é uma coisa que já está sendo feita há muito tempo. A gente, como a gente começou a atender mais os clientes, porque agora veio esse clã de estúdios, e aí, de fato, que a gente tomou força de personalização, aí a gente começou a entender essas dores, e aí se viu a necessidade de a gente estar atuando em outra ponta também. Para não ter retrabalho de obra também, né? Porque, como a Bia falou, tinha muita entrega de muitos pontos, o cliente não usava esse monte de pontos numa bancada enorme, que é um custo elevado, e aí a gente, muitas vezes, tem essa economia de obra, né? Então, facilita até para a obra, para a gestão como um todo, né? De tudo. Podemos dizer, então, que a Porte Autêntica, ela funciona também como uma inteligência, né? No melhor aproveitamento, no melhor uso, né? De uma planta ou de uma unidade, seja de um estúdio, seja de um office, seja de um residencial premium. Acho que é isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente atua aí, ajudando outras áreas, né? Para que a gente consiga, de retroalimentações, do que a gente já passou, né? Entendendo o que o cliente precisa, quais são as necessidades dele, para que a gente traga já o produto já bem mais alinhado com as expectativas daquele cliente, né? Se é um estúdio, ele é investidor. Então, o que esse investidor precisa? Ele precisa de uma bancada muito grande? Ele precisa de uma bancada mais reduzida? Ele precisa de muitos pontos ou pontos bem estratégicos ali na planta dele? Então, seria nesse sentido. A gente traz essa vivência, né? Da personalização para o produto lá atrás, lá na porte. E acho que isso é legal porque, assim, nós todos uma área técnica de dentro da porte, mas a gente também tem esse contato com o cliente que não são todas as áreas que tem, né? Mas a área comercial e a personalização. Então, isso é muito legal. Porque aí a gente escuta o lado do cliente e consegue trazer todas as dores, tudo que ele gostou, tudo que foi positivo, também para a concepção do produto. Então, isso é bom porque aí a gente deixa o processo todo mais redondo, né? E atende o cliente de uma forma, eu vejo ele também. Muito bom. O papo está muito legal. Realmente, é uma experiência incrível e é uma oportunidade muito especial aí da gente conhecer um pouco mais também, né? Como é que funciona a autêntica e a importância dela, né? Para a área comercial é muito importante ter o suporte de vocês, de ter essa estrutura funcionando, nutrindo, subsidiando, inclusive no pós-ocupação, né? Sabendo efetivamente o que o cliente efetivamente quer, né? E isso, para nós, é muito importante. Mas, assim, entrando um pouquinho mais nessa questão da personalização, né? Do processo de personalizar, eu queria que vocês falassem para mim qual que é a importância de se personalizar um imóvel. Seja um residencial premium, né? Seja um estúdio, ou seja um office, ou até mesmo uma laje corporativa, né? Que a gente está estudando de inserir, né? Esse segmento dentro do portfólio da autêntica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós sobre a importância da personalização de um imóvel. Legal. Eu acho que, assim, a gente já citou a parte de sustentabilidade. Realmente, isso é muito importante, aquele retrabalho que você elita. E acho também, assim, qualidade. A Forte, ela oferece uma qualidade de entrega hoje que você não vê no mercado. É diferenciado. A gente sabe que é diferenciado. Nossos clientes têm noção que aqui é diferenciado. Então, assim, a personalização, ela entrega com a mesma quantidade do padrão. A minha régua de qualidade é a mesma. A pessoa que aprova a qualidade é a mesma. Então, você tem uma segurança. Primeiro, uma segurança na entrega, porque nós somos uma empresa comprometida, com prazos e treino. Segundo, segurança de quantidade. Hoje é muito difícil. Você ter uma pessoa boa de mão de obra que vá lá, que faça, que faça de acordo com o projeto. Porque, às vezes, você tem um projeto muito bom e esse que só não ficou de acordo. Então, assim, a comodidade, a facilidade, a garantia, né, de qualidade, até de entrega para as obras. Então, assim, a personalização não acaba quando eu te entrego a uma idade. A personalização, ela continua. No sentido de, você teve algum problema, nós temos uma assistência técnica e a gente consegue te ajudar. Eu tenho garantia desse produto. Então, assim, acione, eu consigo te ajudar nisso. Tem muitos itens de acampamento que existem até especificações técnicas, existe treinamento para você aplicar, ter a melhor aplicação daquele item, né? E, muitas vezes, uma empreiteira ou até mesmo um profissional que não está qualificado para fazer o uso, o manuseio daquele item pode trazer algum problema depois, interferindo na garantia. Exatamente. A gente vai sempre de acordo com materiais, né? Que a gente tenha certeza, que tem laudos, né? Que tenha todo um respaldo técnico para que a gente possa colocar nas unidades, né? E tem essa questão também do que a Bia comentou, dessa qualidade, né? Dessa preocupação da porte. Isso é uma preocupação da empresa como um todo, né? A gente tratar esse cliente realmente como ele merece, né? Então, assim, e fazer com que ele se sinta satisfeito. Essa é a nossa grande missão aqui dentro, sabe? Para que ele volte, para que ele fique satisfeito e volte, para que ele lembre da gente, fala, pô, vou fazer novamente uma personalização. E, assim, é trazer esse cliente para dentro de casa, explicar para ele como funciona, mostrar para ele o que fica bom naquela unidade, o que não fica. Dependendo do que ele precisa, às vezes nem precisa personalizar. Porque, às vezes, ele vai para uma moradia, né? E, às vezes, não sabe o que ele gostaria. Então, a gente também mostra para ele o que fica bom, o que não fica. Então, é nesse sentido, assim, de trazer essas facilidades para o nosso cliente, né? Então, essa é a nossa missão aqui dentro da porte. E, como você mesmo disse, comercial, né? Atuando aí junto. Para a gente também é muito importante essa parceria junto com o comercial. Porque, querendo ou não, é as duas pontas, né? A ponta ali quando vende e depois a gente personalizando. Então, a gente se unindo aí, né? Para que trazer o melhor produto para esse cliente. Todos se ajudam, né? A gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente. Porque, assim, o cliente, ele cria um vínculo com a pessoa que está fazendo atendimento com ele. E nós gostamos desse vínculo. É importante esse vínculo. Porque é isso. Se você criou um vínculo, você sabe que você está fazendo um serviço de excelência. É a experiência do cliente e é uma coisa que contém que é com a mão toda na empresa. Então, vai acionar o departamento comercial, vai perguntar para vocês o que vocês acham. E vai ter o apoio técnico de um arquiteto. Então, é isso. É todo mundo andando junto para que essa experiência seja cada vez mais protegida. Para fidelizar o cliente sempre. Porque é importante personalizar. É importante personalizar. Você não tem a régua de qualidade dentro do empreendimento. Você alavanca esse empreendimento porque você entrega uma obra rápida de qualidade. Porque se eu tenho problema com obra, a gente tem problemas com obra. Não é mal. A mão de obra, às vezes, dá problema. A gente vai lá, não está da forma que deveria estar. Tudo bem. É exatamente para isso que estamos aqui. Para ter esse olhar crítico que o cliente não tem tempo de ter. E para que isso seja entregue com qualidade e dentro do nosso prazo. Então, isso é muito importante. Obra? Você sabe como é obra? Às vezes, para durar três meses, ela dura seis. E conosco, não. A gente tem um prazo estipulado de 90 dias para entrega para o cliente. E são esses 90 dias que está em contrato. E a gente se organiza para isso. Então, eu tenho imprevistos, mas o imprevisto não passa para você. Então, isso também é muito importante com relação a alavancar esse empreendimento logo no momento da entrega. Vamos dizer que existem muitas vantagens para um cliente, para um investidor em investir com um porte autêntico e, consequentemente, com esse trabalho de personalização. Com certeza. Sim. Além de tudo isso que a gente comentou, é também ter um projeto adequado. Um projeto adequado não só para o gosto dele, mas para o mercado. Às vezes, o que a gente gosta e o que a gente quer colocar na nossa unidade e se a gente se depara com os clientes é que eles querem colocar muito porque eles tratam aquele investimento e agora falamos de investidor, tá? Não falando de moradia. Mas eles tratam aquela unidade para investimento como se fosse para moradia. E aí, isso é o que a gente precisa abrir os olhos dentro e falar olha, vai ficar lindo, vai ficar realmente muito bonito. Mas talvez você invista um valor maior do que o necessário. E o teu retorno do teu investimento? Então, aqui, é esse o nosso papel. É trazer um projeto de qualidade rápido, fácil para ele e que ele tenha um custo-benefício bom. Porque é isso, esse projeto de qualidade com um custo-benefício bom, o retorno dele vai ser muito mais rápido. Então, às vezes, você não precisa colocar muitas coisas, você precisa colocar as coisas adequadas. E é aqui que a gente faz esse trabalho de pesquisa de mercado e tendências. Bom. Isso aí. Concordo plenamente com a Bia. Eu acho que a gente traz essa pesquisa de mercado, a gente vai mais a fundo, né? A gente vai ali no que todo mundo está fazendo, mas será que se a gente fizer diferente, também, né, funciona? Então, a gente sempre vai nessa pesquisa, né, para entender o que o mercado, o que os investidores querem e trazer essa facilidade para esses clientes. Então, é nesse sentido. O investidor, ele, o próprio nome já diz, ele busca um retorno sobre o capital que ele está investindo, né? E você conseguir adequar, entregar para ele qualidade, entregar rapidez, entregar uma solução aonde o custo seja proporcional ao que ele vai ter de retorno, isso é fantástico, né? A gente sabe, quem já teve experiência aí com obra, quem já teve experiência em contratação, né, e montar apartamento, reformar apartamento, sabe as dores, né? Desde disso, da disponibilidade de mão de obra, de acertar na contratação, né? da relação com o arquiteto e eu acho que isso é importante ter um acompanhamento, ter, né, um direcionamento, mas assim, quando você tem uma empresa que tem know-how, que já aplicou isso em escala, né? Não é algo que a gente está aplicando em uma, duas, três unidades, a gente faz isso há muitos anos, né? E você consegue, de certa forma, entregar tudo isso, né? Qualidade, rapidez, custo baixo, ou custo mais adequado e, consequentemente, um retorno mais rápido sobre o investimento e o capital investido que aquele investidor, ele busca com aquilo. O consumidor final é o que vocês falaram, né? O consumidor final, ele tem os desejos e, muitas vezes, também o desejo vai tornar aquele ativo num futuro, que ele precisar realizar aquele ativo, algo muito específico. E isso acaba atrapalhando também, isso acaba trazendo em algum momento talvez um problema, né? Na comercialização, na velocidade ou até mesmo no retorno daquele investimento, daquele imóvel. Então, acho que o trabalho de vocês aí, mais do que acompanhar, mais do que ver, mais do que controlar, é estar presente, entender as dores e direcionar, fazer um trabalho consultivo mesmo e personalizado, mirando aí a satisfação e a melhor experiência do nosso cliente. Muito bom. É totalmente personalizado no sentido de que é o que você falou. A gente fala muito de investidor, porque hoje esses empreendimentos que a gente está entregando, em sua maioria, eles são investidores. Mas a gente também tem residenciais, e a gente também atua na personalização desses residenciais. Então, a personalização para esses residenciais é um pouquinho diferente. A gente não chega com um projeto fechado, a gente senta com o cliente e com o arquiteto dele. Então, é importante, porque assim, o arquiteto do cliente que vai morar naquela unidade, ele entende o dia a dia, ele entende a necessidade, ele entende o que de fato o que o cliente precisa, porque ele conhece ele. Ele já fez um briefing, ele conhece ele. E essa é uma conversa um pouco mais técnica. Então, quem vai passar para o cliente o que de fato ele precisa para aquela realidade é o arquiteto dele. E quem vai nos repassar isso para que a gente possa hesitar durante o período de obras, até para que a obra do cliente seja mais rápido, para que a qualidade se mantenha, para que as garantias se mantenham, porque isso é muito perfeito. Porque quando a gente mexe na unidade ali depois de entrega, algumas coisas você perde a garantia. É importante você ter a garantia no ponto estrutural. Então, isso a gente consegue assegurar também. E ali o trabalho nos residenciais premiums, os residenciais premiums, eles são mais com relação à planta. Então, a gente analisa a conversa, senta com um arquiteto, muitas vezes mais de uma conversa, né? É uma personalização um pouco mais extensa em que a gente bate pontos elétricos, pontos hidráulicos, o que pode mudar, o que não pode mudar, porque sim, todos os empreendimentos eles têm características técnicas em que a gente não pode mexer, tem uma estrutura que a gente precisa respeitar. Então, tudo isso é analisado na mesa junto com o cliente para que a gente possa entregar uma planta mais adequada. Às vezes, aí a gente tem opções de planta, tá? Então, assim, a gente já desenvolve opções de planta para excedenciais premiums, mas às vezes nenhuma delas é de fato adequada para aquele cliente. Então, assim, ele pode fazer as modificações que ele precisa, né? E aí esse é o nosso trabalho, entender. Às vezes, até o arquiteto gosta de um dos revestimentos que nós estamos propondo ou da marca que a gente falou para ele estudar e a gente já instala esse revestimento também. Então, assim, é muito bacana nesse momento de personalização para os residenciais premiums que nós estamos aqui na mesa junto com o cliente para um arquiteto. Porque aí a gente consegue atender ele com uma excelência maior e entregar uma unidade muito mais completa para ele para aquela necessidade. E aí é o que a gente comentou. Assim, ah, não sei. Eu não sei se eu vou morar, eu não sei se eu vou ir vender, eu não sei se o meu filho vai morar comigo, se eu posso aumentar o meu quarto, se eu não posso. Então, para quem não sabe, de fato, é melhor deixar no padrão, deixar no padrão. Porque às vezes você investe um dinheiro naquilo, você pode se repender depois. Então, a gente também tem esse trabalho nos residenciais, residenciais, que é muito bacana. E a questão também do que a Bia comentou, da planta, de entender o que o cliente precisa, vir com o arquiteto e fazer esse estudo junto ali, a quatro, seis mãos ali. Então, para que realmente quando o arquiteto entrar na unidade dele para fazer ali o restante de marcenaria, mobiliários, etc., já esteja bem avançado. Então, tem essa facilidade, tem essa rapidez. Então, o arquiteto já não precisa se preocupar com essa parte civil, essa parte de obra, que é a mais pesada, que demora mais, que muitas vezes tem atraso. Então, já facilita para esse arquiteto que vai pensar depois na marcenaria e mobiliários. Então, a gente tem essa parceria. Então, cliente, arquiteto e aporte autêntica para unir e ficar bacana para esse cliente. Falando um pouquinho sobre o que nós entregamos aqui, o que a Port Autêntica tem de solução, nós temos o kit investidor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é o kit investidor, a importância dele dentro do processo e da experiência do nosso cliente aqui na Port. Então, o kit investidor é como a gente apelidou esse projeto voltado para os nossos clientes que são investidores. Então, por que a gente apelidou dessa forma? Na verdade, esse kit, nós temos algumas frentes. O que é esse kit? Nada mais é do que um projeto completo de marcenaria, mobiliário, iluminação, sensores de banho eletrodomésticos, enfim, a depender do objetivo do cliente, até mesmo utensílios de cozinha e enxovar. Tudo, tudo. É porteira fechada, né? Que vi, eu chego. Exato. É isso que a gente precisa entender sempre do cliente. Qual que é o objetivo dele para aquela unidade? É uma revenda? Então, esse kit investidor, ele se transforma em algumas frentes. É uma revenda? Então, a gente sabe que para uma revenda, talvez seja legal você colocar uma marcenaria, uma iluminação, mas você não precisa ir tão a fundo, né? Então, porque você não sabe o que a pessoa que vai comprar vai querer fazer com a unidade. Mas é legal, personalizar também serve para revenda porque também funciona esse valorismo. Exatamente. Então, assim, nós temos três frentes, macro frentes. Então, a revenda, aquele investidor, que ele está lá para long stay, né? Então, ele tem um, ele pretende colocar em uma locação mais tradicional e aí a gente auxilia ele também. Qual o projeto de marcenaria mais adequado? O que seria legal para se colocar de letra em domésticos? Algumas coisas que a gente acaba não pensando no dia a dia e pela nossa vivência e experiência aqui dentro por já ter entrado em contato com vários investidores, a gente sempre vai aprendendo um pouquinho com eles também. o que dá certo e o que não dá. E aí a frente do Airbnb, né? Que é o short stay que a gente chama aqui, porque é uma frente em que você coloca ali uma marcenaria um pouco mais reduzida, em contrapartida, você precisa de utensílios de cozinha, você precisa de enxobal, porque a tua unidade, ela vai servir como estadias curtas, né? Então, a pessoa que entra ali, nada mais é que ela quer se sentir em casa, ela precisa de tudo para se sentir em casa. Às vezes a gente vai para outra cidade, vai participar de uma convenção, não precisa ficar dois dias no Airbnb, eu preciso de tudo ali dentro. Então, a gente tem essas três macrofrentes, assim, para atender a este investidor. E claro que dentre esses kits que a gente apoia, né? Que são kits separados que formam esse projeto, o cliente também pode personalizar, então ele pode falar para nós, olha, eu quero isso, eu não quero aquilo, às vezes ele já tem uma pessoa que vai lucrar e aí você mencionou algumas coisas, então a gente também consegue, além do que é personalizado, personalizar um pouquinho mais. É, porque esse kit investidor, como a Bia falou, não é um kit que é amarrado, ele é fechado, né, engessado, ele pode ser adaptado de acordo com essa demanda do cliente. Então, às vezes ele só vai querer a marcenaria, então a gente executa também, ele quer o combo todo, executamos, ele quer, às vezes, marcenaria, iluminação e alguns elétrons, a gente faz também. Então, a gente vai sentindo desse cliente o que ele precisa, né, e ouvindo dele, às vezes ele não sabe, né, como a gente já comentou, às vezes ele não sabe o que ele quer, então a gente vai tentando fazer de uma forma que fique bom para várias vertentes aí, né, para uma locação, longa temporada, para uma short stay ou até para moradia, então a gente tenta mesclar aí para que fique bom para todas as vertentes que ele gostaria. Muito bom, e assim, operacionalizar isso não deve ser fácil, né, e até porque é muito comum você ver, né, algumas empresas oferecendo aquele pacote, aquele pacote é aquilo, né, você não muda, tem ali o negócio formatado e você não consegue, o cliente até pede uma outra coisa, mas quando sai do padrão tem um pouco de dificuldade, e aí aqui vocês estão dizendo que não, né, a gente se adequa à necessidade e o que o cliente de fato quer. Entrando nesse ponto, como que é a relação de vocês, né, no dia a dia aí com os clientes, né, não são poucos clientes, são muitos clientes, como é que vocês se relacionam, como é que vocês mantêm uma rotina, quais são os, né, as etapas aí desse processo e que eu acho que é importante, porque no final do dia é o que vocês já falaram, nós estamos querendo entregar uma melhor experiência, né, e retorno também para o nosso cliente, para o nosso investidor. Como que vocês administram isso? Eu acho que a gente tem essa relação muito próxima com os nossos clientes, né, como a gente mencionou antes, a gente traz esse cliente para a mesa, entende o que ele está precisando, mostra, né, ali é o mood board de amostras e também, né, às vezes, a perspectiva, né, o projeto de como vai ficar a unidade dele, então, como eu falei anteriormente, é a missão nossa trazer esse cliente satisfeito realmente, realmente, eu vou querer fazer com a porte, porque eu entendo que a porte vai trazer segurança para mim, qualidade, que eu não vou ter dor de cabeça, que as meninas vão lá, vão, né, fazer essa vistoria aí durante a obra, trazer essa qualidade, então, a gente tem esse cliente como ali o nosso parceiro mesmo, né, trazendo para tomar um café, um cappuccino e tendo ele bem do nosso lado para que ele volte e fique bem satisfeito com a gente. É, e é legal ver que com esse relacionamento nosso com o cliente acaba trazendo uma confiança tão grande a ponto dele nos perguntar, olha, nós temos vários tipos de cores de marcenaria, o que você acha? Isso é muito bacana, porque assim, cada um tem uma opinião e a gente deixa isso muito claro, né, alguns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, mas é bacana ele ver que ele confia na gente a ponto de também escutar a nossa opinião e também nos ver como Arbitras que somos, né, é isso, a Portia Autêntica, ela é também um departamento de venda de personalização, mas não é somente isso, ela é uma consultoria e é uma consultoria do que é melhor para você, do que eu também sou uma arquiteta, então assim, é isso que a gente deixou muito claro para eles, a gente estuda o mercado e estudou justamente para poder dar a melhor solução para eles, então é muito bacana ver a confiança que eles têm em gente a ponto de nos perguntar o que a gente acha, a ponto de levar em consideração as coisas que a gente fala, a ponto de confiar na Portia, para confiar no nosso trabalho também, para saber que a gente vai entregar com qualidade, então assim, os nossos clientes confiam muito na empresa, então isso é muito bacana e facilita também o nosso trabalho, porque eles sabem que a gente vai entregar com qualidade, então isso acho que traz eles muito para perto também de nós. Como é que funciona o processo, as fases de contratação da Portia Autêntica? Tem um primeiro momento, o cliente vai lá, ele quando adquire a unidade, como é que vocês, quando vocês entram, em que momento vocês entram, como que é essa relação tempo e entrega ao longo do ciclo da jornada do nosso cliente aqui na Portia? O nosso primeiro contato com o cliente, que a gente é aprendido de quase um, que é nessa parte de acabamentos, porcelanatos, bolsas, metais, parte de desenho de planta, que normalmente a gente entra em contato com o cliente mais ou menos seis meses depois do início da obra. Essas personalizações dependem muito do empreendimento para o empreendimento, mas elas podem variar dois, três, quatro meses, depende da quantidade de pessoas que a gente precisa conversar. E essa fase dois, que é o que a gente chama mais de kit investidor, que já vem com essa parte mais fina de imobiliário, iluminação, marcenaria, normalmente um ano antes da entrega. Então um ano antes da entrega, a gente começa a falar com os inscritos, a mostrar este projeto, para que eles já também se familiarizem com tudo isso. É uma parte em que o cliente também precisa pensar. A gente, marcenaria é uma coisa cara hoje, então assim, é uma parte que envolve mais o investimento do cliente, e que também, quando a gente entra um ano antes da entrega do empreendimento, a gente consegue flexibilizar muito mais o pagamento dele. Então isso é ótimo, porque ele já vai receber a unidade dele pronta, quitada, e aí pronta para ir entabilizar. Então é mais ou menos nesse período. É lógico que a corte autêntica, a gente não vai deixar o cliente na mão. Então se ele precisar do nosso serviço, e digo isso muito mais para essa parte de kit investidor, a parte de acabamentos, ela liga muito no cronograma de obra. Então eu tenho que ter um limite, eu preciso falar não para ele, porque a obra já não consegue. É um momento que pode querer mudar ou personalizar, a gente tem que acompanhar também. Exatamente, vai de acordo com o cronograma de obra para que não tenha atrasos durante a obra, porque uma coisa amarra a outra, então o revestimento, depois vem as outras etapas, então por isso que a gente tem um limite ali de atendimento para esse cliente e limite até de onde a gente pode conseguir ter essa personalização da fase 1, como a Bia mencionou, que é de acabamentos, louças, metais, bancadas, para que o restante siga aí a obra, para que não tenha atraso na entrega. Então assim, e a fase 2 é um pouco mais adver, porque assim, a fase 2 é um item que depende mais do nosso departamento, né, então a gente consegue aí no Platina, por exemplo, nós tivemos um atendimento depois que o empreendimento de estado entregue, então assim, a gente conseguiu também voltar neste empreendimento, entender que alguns clientes não tinham ali feito as coisas na unidade, que eles estavam precisando de um auxílio de um arquiteto, e por que não agendá-los? Nenhuma gente consegue sim ajudar após a entrega do empreendimento, é claro, né, que isso também tem um prazo, né, não consigo deixar isso aberto, sim, mas assim, logo após a entrega do empreendimento, a gente também consegue fazer essa personalização. Então é bacana, porque às vezes a gente acaba pensando muito durante a, e às vezes também no período de obras, às vezes você não tem como dispor daquele financeiro, porque às vezes já tem parcelas muito altas do estúdio e etc. Então após a entrega, pode ser que seja um melhor momento para aquele cliente, para outros não, pode ser que durante o período de obra seja melhor para ele, então a gente também tem que entender as particularidades dele e tentar atender a melhor forma. E para conhecer todas as opções de investimentos disponíveis na Porte Autêntica, entre em contato conosco pelo Instagram ou acesse o nosso site www.porte.com.br. Estamos prontos para atendê-los e ajudá-los a tomar a melhor decisão, a decisão mais inteligente para o seu futuro, para o futuro do seu investimento. E chegamos ao fim de mais um podcast. Agradeço demais a Bia e a Ju aqui por esse papo sensacional. Eu tive o prazer aqui de aprender um pouquinho mais também sobre a Porte Autêntica, as oportunidades. Certamente a gente vai marcar aqui agora um bate-papo com o time para fortalecer ainda mais a importância disso e trazer soluções ainda mais especiais, personalizadas, rentáveis para os nossos clientes, para os nossos investidores. A gente que agradece. Obrigada pela oportunidade de participar desse podcast. É importante a gente mostrar o quanto que é importante essa área e para o nosso cliente entender e ficar pertinho da gente novamente. Muito bom. E até o próximo episódio. Até mais.